Essa música tá concorrendo carnaval Quem gravou essa música, eu mandei pros amigos Aí do Leva Nóis Vocês gostam do Leva Nóis? São meus amigos Quer dizer, eu tenho muitas amigas E todas aqui são Essa música é disso assim ó Eu falei Vocês sabiam que essa música é minha? É nem que eu termino pra dizer aqui não É assim ó O superman vem cobrar O brinco e o jovem Médio e o luto Vai! Vai! Só quer ver Cadê julho? Estou aborando? Todo mundo? Vai! Vai! Hoje é na minha forte Eu sou o superman 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 Vocês sabiam que essa música é minha? Todo mundo fica ligado Minha de Jota Pérez Jota Pérez, ó E vindo!